Bom, gente, a gente toma então a ideia de que o consumo energético é um espelho fiel do desenvolvimento. O que basicamente significa que, conforme o desenvolvimento se ampliou nas últimas décadas, o consumo de energia também se ampliou. O que também significa que a distribuição do consumo de energia vai estar muito relacionada ao nível de desenvolvimento dos países. A gente tem países mais desenvolvidos industrialmente, países mais urbanizados, países que têm um número de transportes circulando maior e, consequentemente, consomem mais energia. Esses países vão elaborar suas estratégias energéticas, suas políticas energéticas, baseadas fundamentalmente nas condições do seu território. Os Estados Unidos, por exemplo, têm 61% de sua fonte baseada em petróleo. Eles têm reserva de petróleo e têm uma logística de importação de petróleo bastante eficiente. A França, por sua vez, tem mais de 40% da sua fonte baseada em usinas nucleares. A China, cada vez mais em carvão mineral. Ou seja, as estratégias, as políticas energéticas nacionais, elas vão se dar baseadas nas possibilidades que seus territórios oferecem. Agora, é fato que, dentro desse consumo energético mundial, a maior parte das fontes de energia são de origem fóssil. A gente tem aí cerca de 90% da energia consumida no mundo sendo de origem fóssil. Essa é uma realidade que preocupa. Preocupa por quê? Se a gente pensa que essas fontes de energia que são de origem fóssil, elas são não renováveis? Elas estão em reservas na natureza que são esgotáveis? A gente passa a pensar que consumimos cada vez mais, precisamos de cada vez mais e a tendência é que tenhamos cada vez menos. Isso leva a um aumento de preço e leva a preocupações. Por essa razão, nas últimas décadas, cada vez mais há uma busca por parte desses países, principalmente os mais desenvolvidos, em buscarem fontes de energia que sejam renováveis. Fontes de energia que não corram risco de esgotamento. Dentro dessa busca por fontes de energia renováveis, a que vem sendo mais utilizada desde a década de 70, quer dizer, desde a crise do petróleo, é a hidroeletricidade. A eletricidade que é gerada a partir da força da água. Como assim, Maurício? A gente instala, geralmente em lugares onde você tem rios com grande volume de água e áreas de declive, geralmente rios de planalto, o que significa que grande volume de água tem que ser áreas úmidas, geralmente áreas tropicais. Declive, áreas de relevo, principalmente planáutico. Você instala uma barragem, essa barragem gera um grande lago artificial. A água do lago artificial pressiona essa barragem. E aí, quanto melhor for o declive, menor tem que ser esse lago, porque o declive já favorece essa pressão da água. Se tiver pouco declive, acaba que o lago tem que ser muito maior, o impacto muito maior. Essa água faz pressão na barragem. Pouco a pouco, as turbinas vão sendo... as comportas da barragem vão sendo abertas, as turbinas vão sendo acionadas. E aquele movimento mecânico das turbinas, onde a água passa em alta velocidade e faz elas rodarem, é transformado, através do transformador, em eletricidade, que então vai ser distribuída para as áreas onde há esse consumo. Áreas industriais, as grandes cidades, as pequenas cidades. Ok? O problema da energia hidroelétrica é que, um, não são todos os lugares que podem utilizar. Apenas aqueles que tenham condições naturais favoráveis. Rios com volume d'água em áreas onde haja um declive. Essa geração de energia a partir de usinas hidroelétricas, quer dizer, a partir da construção dessas barragens, que vão gerar grandes represas, ela tem alguns aspectos positivos e alguns aspectos negativos. Dentre os aspectos positivos, se a gente for pensar que a gente gera um grande lago artificial, a gente tem ali a possibilidade de aproveitamento turístico, a possibilidade de você utilizar aquela água daquele lago artificial para projetos de agricultura, projetos de irrigação. Você tem a possibilidade de utilização daquele lago artificial para transporte. Porém, a gente também tem alguns aspectos negativos. O fato é que, quando você alarga uma grande área, você obrigatoriamente afeta a fauna e a flora local. Você tem que deslocar animais dali, você compromete as espécies vegetais que ali existiam antes, que eram antes do alagamento daquela área. Além disso, você compromete a vazão do rio ajusante da barragem, ou seja, após a barragem, em direção à foz. Ali, o volume de água do rio acaba sendo comprometido, afetando inclusive o transporte de populações que utilizam o rio para isso, já que o volume de água diminui, podendo inclusive afetar a pesca de populações que vivem da pesca nesses rios onde a gente tem a construção de barragens. Além disso, a gente tem possibilidade de maior salinização da água em ambientes onde a evaporação é maior. A gente pode comprometer sítios arqueológicos e pode comprometer, inclusive, solos agricultáveis também. Ok? Quando a gente inunda áreas, a gente pode comprometer áreas onde existiam sítios arqueológicos e existiam solos agricultáveis, além de ter que remover populações que vivam ali. A gente tem, no caso aí no Brasil, a necessidade, por exemplo, atualmente de remover populações indígenas para a construção da barragem e do lago artificial. Então, a hidroeletricidade, ela tem essas vantagens e tem algumas desvantagens, aspectos positivos e aspectos negativos. Ok? Além de ter as limitações do quadro físico. Por falar em fontes renováveis, a gente tem ainda outras duas fontes alternativas que têm sido também muito utilizadas. O Brasil usa, a China usa, a Alemanha usa, que são fontes das quais a gente não pode depender 100% delas, infelizmente. Não pode por quê? Porque dependem de fatores naturais que são instáveis. A energia solar, o Brasil tem grande vantagem para aproveitamento de energia solar solar, porque recebe grande quantidade de insolação em algumas regiões, principalmente no Nordeste, o ano inteiro. Então, depende dessa insolação, depende da luz solar o ano inteiro. A energia solar, ela tem um potencial de geração de energia que ainda é pequeno, né? Você precisa ocupar uma área muito grande para distribuir as células que recebem essa luz solar e transformam em eletricidade. Então, ainda não é tão utilizada em função dessas limitações naturais e em função também dessas limitações que o próprio processo de geração gera, né? Você tem que espalhar diversas placas para uma área enorme. E a energia eólica, né? Que depende também da presença de ventos constantes. A energia eólica, ela vai ser gerada a partir da instalação de uma espécie de uns muninhos, né? Tem um nome aquilo. São pais enormes, pais mecânicas enormes. Aquilo faz um barulho enorme, inclusive, né? Causa uma poluição sonora muito grande e precisa de um grande espaço livre também para o vento poder circular e depende do vento, né? Mais uma vez, aqui no Brasil, a gente tem a vantagem de ter os ventos alíseos, que são ventos constantes e que favorecem a geração da energia eólica. Mas tem limitações que fazem com que a gente não possa depender dessas fontes. Além da solar e da eólica, eu não coloquei aqui, mas existem alguns lugares que utilizam energia vindo da força marémotriz, quer dizer, subida, movimento de subida e descida de maré. Aproveita-se esse movimento para a geração de eletricidade. E ainda, alguns lugares que aproveitam energia geotérmica. O calor do interior da Terra, né? Ele é principalmente em áreas onde você tem vulcões, né? Você utiliza esse calor para a geração de eletricidade. Ultimamente, a gente também tem falado muito do biocombustível, que tem amplas perspectivas de aumento do seu consumo, da sua produção. Que seria, basicamente, a produção de combustível, o que significaria substituir os derivados de petróleo, né? O diesel, a gasolina, por combustíveis que são derivados de organismos vivos, biocombustíveis. A partir de organismos agricultáveis, como o milho, a partir de elementos como a cana-de-açúcar, você gera combustível que pode ser utilizado em meios de transporte, né? Totalmente renovável, né? Você pode aí estar renovando o tempo inteiro cultivo agrícola e produzindo constantemente isso. Tem uma quantidade de energia que é gerada que é bem interessante, né? O Brasil, inclusive, está bem à frente nesse biocombustível, porque tem tecnologia para isso. Tem despertado, inclusive, muito interesse dos americanos em relação a isso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse biocombustível e sobre essa hidroeletricidade no nosso módulo referente às fontes de energia no Brasil, já que o Brasil é um dos países que mais utiliza hidroeletricidade, que tem a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, né? A usina de Itaipu, perdemos apenas para a usina chinesa, já que o Brasil lançou na década de 70 esse biocombustível com o ProAlco, Programa Nacional do Alco, além do Brasil ter as características que nós já falamos hoje, de poder utilizar a energia solar por receber muita insolação na região nordeste e por também poder gerar energia eólica por ter ventos constantes ao longo do ano, que são os ventos alíseos. Então a gente vai aprofundar esses aqui no nosso próximo módulo, que será referente às fontes de energia no Brasil.